Vem aí, em Uraí, pela primeira vez, concurso Garota Rádio Estúdio Night. Faça sua inscrição, mande seu e-mail, produção, arroba, rádioestudionight.com ou vá até as lojas, sei lá presentes, gabilu presentes, desejo moda íntima, clínica belíssima. Dessa vez, Uraí vai desfilar com as garotas mais lindas do estado do Paraná. Presença da dupla Adilson e Fabiana. Apresentação do apresentador e humorista Júnior Santos. Presença também da locutora Célia Pacheco, direto do Rio de Janeiro. Garota Rádio Estúdio Night, neste dia 15 de dezembro, você não vai perder. Garota Rádio Estúdio Night, acontece no ginásio de esportes. A partir das 21 horas, Garota Rádio Estúdio Night, venha brilhar nas passarelas e ser a estrela da net. Garota Rádio Estúdio Night, pela primeira vez em Uraí, agora é sua vez.